Hoje é 12 de junho. Feliz dia dos namorados para todos. A melhor atitude que temos é ler a palavra do Senhor. Eu li Salmo 107 e agora essa leitura do 12 de junho dedica a todos os casados, namorados e para todas as pessoas. Perdão, a assepsia da alma. Hebreus 12, 15. O perdão não é brincadeira, talvez seja o maior desafio da vida. É mais difícil, é mais fácil falar de perdão do que perdoar. O perdão não é fácil, mas é absolutamente necessário. É impossível viver uma vida saudável sem o exercício do perdão. Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa a doeste física e emocionalmente. Quem não perdoa é flagelado pelo carrasco da consciência. O perdão liberta e traz cura. O perdão é a fascina da mente, a assepsia da alma, a alforria do coração. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida emocional do outro. Perdoar é lembrar sem sentir dor. O perdão deve ser completo. Não devemos fazer registro das memórias amargas. Não temos de ter um arquivo morto das reminiscências dolorosas. Devemos espremer todo o pus da ferida. O perdão deve ser incondicional. A Bíblia nos ensina a perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão não é uma questão de justiça, mas um ato de misericórdia. Não é uma questão de merecimento, mas uma manifestação da graça. Amém. Feliz dia dos namorados. Um feliz domingo. Bom dia. Eu vou ler o texto áureo. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. E por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 15 Se inscreva no meu canal. Tchau.